Halime Góes vem pra participar com a gente ao vivo da nossa edição dessa terça-feira com informações de apreensão de Muamba aqui pras bandas de Piratininga. Tinha que ser no pedágio de Piratininga, só farto ligeirinho tá metido por meio dessa história. Halime, bem-vinda! Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Exatamente, uma excelente apreensão da Polícia Militar Rodoviária em Piratininga. Mais de 100 celulares e dois iPads de origem do Paraguai, viu, Rodrigo? Nas imagens é possível ver toda essa carga apreendida e todo esse trabalho que começou com a apreensão, então, dessa carga toda, né? Que a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário Tor realizava fiscalização no pedágio. Como você disse, Rodrigo? Quando avistou, então, dois carros que estavam próximos e passavam pelo pagamento automático. Os policiais abordaram os veículos e encontraram, então, Rodrigo, 123 celulares em fundos falsos e dois iPads. Os produtos eram do Paraguai, como eu disse, e não tinham documentação fiscal. Os motoristas receberam, então, voz de prisão em flagrante pelo crime de descaminho e tiveram que pagar uma fiança de R$ 1.320,00, para que pudessem responder em liberdade. Além dos aparelhos celulares, os veículos também foram apreendidos. Cada celular foi avaliado em R$ 1.500,00 e os iPads em R$ 7.000,00 cada, contabilizando com os carros o valor total dos produtos em torno de R$ 198.000,00. Rodrigo, um ótimo trabalho dos policiais. Volto com você! Tchau, tchau!